Bando de libertação é de Métodos e esparradas em julgamento. Bando de libertação é de Métodos e esparradas em julgamento. Sim senhor! Bando de libertação é de Métodos e esparradas em julgamento. Bando de libertação é de Métodos e esparradas em julgamento. Bando de libertação é de Métodos e esparradas em julgamento. Vamos lá. 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 Vamos lá.